Essa é pra você que já vem apaixonar Simbora real, sucesso volume 9 Bora minha medalheira Olha minha volta, não tenho resposta Pro que eu estou sentindo Já não me importa se as pessoas notam Só eu sei que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não duvide Desse sentimento, nem por um momento Já não sei o que fazer Só você sabe o jeito de me amar Me apaixonei, não dá pra negar Procurei, não achei outro alguém igual você Sou insegura e não vou negar Mas meu ciúme eu vou controlar Pois não tem, não achei outro alguém igual você Bora minha medalheira Isso aqui é real Olha minha volta, não tenho resposta Pro que eu estou sentindo Já não me importa se as pessoas notam Só eu sei que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não duvide Desse sentimento, nem por um momento Já não sei o que fazer Só você sabe o jeito de me amar Me apaixonei, não dá pra negar Procurei, não achei outro alguém igual você Sou insegura e não vou negar Mas meu ciúme eu vou controlar Pois não tem, não achei outro alguém igual você Eu sei que não dá pra ficar longe do teu olhar A saudade me queima Nasci pra te amar, dá no olhar Sem você, sofrerei Só você sabe o jeito de me amar Me apaixonei, não dá pra negar Procurei, não achei outro alguém igual você Sou insegura e não vou negar Mas meu ciúme eu vou controlar Pois não tem, não achei outro alguém igual você Igual você Igual você Igual você Isso aqui é real! Vol. 9 E essa é pros corações apaixonados Chega no mais um do nosso volume 9 pra você Isso é real Foi você que não soube entender Meu amor Hoje diz quem dá me amar Mas comigo não ficou Ponto final Tudo acabou Foi você que vacilou e destruiu Nosso amor Sei não dá mais pra perdoar Alguém que só me enganou e nunca soube me amar Melhor agora do que deixa pra depois Você nunca parou e pensou em nós dois Vai ser difícil conviver com a solidão Infelizmente nosso amor chegou ao fim Gosto de você, mas gosto mais de mim Necessário dar o tempo à paixão É você que não sabe É você que não sabe Meu jeito de amar Fez feliz, fez sorrir Depois me fez chorar Foi você que não soube entender Meu amor Hoje diz quem dá me amar Mas comigo não ficou É você que não sabe Meu jeito de amar Fez feliz, fez sorrir Depois me fez chorar Foi você que não soube entender Foi você que não soube entender Meu amor Hoje diz quem dá me amar Mas comigo não ficou Em nome de RB Produções Diretamente o sítio real pra todo o Brasil Isso aqui é real Volume 9 Ponto final Tudo acabou Foi você que vacilou e destruiu Nosso amor Sei não dá mais pra perdoar Alguém que só me enganou E nunca soube me amar Melhor agora do que deixa pra depois Você nunca parou e pensou em nós dois Vai ser difícil conviver com a solidão Infelizmente nosso amor chegou ao fim Gosto de você, mas gosto mais de mim Necessário dar um tempo à paixão É você que não sabe Meu jeito de amar Fez feliz, fez sorrir Depois me fez chorar Foi você que não soube entender Meu amor Hoje diz quem dá me amar Mas comigo não ficou É você que não sabe Meu jeito de amar Fez feliz, fez sorrir Depois me fez chorar Foi você que não soube entender Meu amor Hoje diz quem dá me amar Mas comigo não ficou Isso é real, meu povo Vamos me ouvir pra você Bora Ponto final Ponto final Amiga, você gosta de comer esse beijo Olha, eu não pensei que você fosse assim Acho que você está equivocada Se está pensando que tirou ele de mim Boba, saiba que você ficou com o resto O melhor da fruta que provou fui eu Ele é meu homem e só me pertence Você não sabe o quanto ele me quer bem Acho melhor você sair da minha vida Ele jamais vai me trocar Por uma rapariga Sai da minha vida Desista de uma vez Sua rapariga Sai da minha vida Desista de uma vez Sua rapariga Diretamente do sítio Real Plata do Brasil Isso aqui é real Em nome de RP Produções Volume 9 Boba, saiba que você ficou com o resto O melhor da fruta que provou fui eu Ele é meu homem e só me pertence Ele é meu homem e só me pertence Você não sabe o quanto ele me quer bem Acho melhor você sair da minha vida Ele jamais vai me trocar Sua rapariga Sai da minha vida Desista de uma vez Sua rapariga Sua rapariga Sai da minha vida Sai da minha vida Desista de uma vez Sua rapariga Para a minha metadeira Para a minha metadeira Essa é a mais chocada do Brasil Vol.9 Vol.9 Isso aqui é real Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tiqui-tú Se liga dá um tempo pra mim você é mais um Tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tá Demorou não chegou cedo Eu arranjei um novo amor Pare de insistir, cai fora Não te quero mais, vai embora Já estou em outra, vou cuidar de mim Eu sei que você não quis nada sério Enrolou todo esse tempo, fez-me sério Já estou em outra, é melhor assim Cai fora seu safado, cachorrão Metido a do sozão Mas pra mim você não é Cai fora seu safado, cachorrão Metido a do sozão Mas sua mulher Sai pra lá, desmuda do meu pé Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tiqui-tú Se liga dá um tempo pra mim você é mais um Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tiqui-tú Demorou não chegou cedo Eu arranjei um novo amor Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tiqui-tú Se liga dá um tempo pra mim você é mais um Tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tú Demorou não chegou cedo Eu arranjei um novo amor Isso aqui é real hein O melhor tá aqui Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tú Pare de insistir, cai fora Não te quero mais Vai embora Já estou em outra Vou cuidar de mim Eu sei que você não quis nada sério Enrolou todo esse tempo Foi mistério Já estou em outra É melhor assim Cai fora seu safado Cachorrão Mentido a vocês não Mas pra mim você não é Cai fora seu safado Cachorrão Mentido a vocês não Eu não sou mais uma mulher Sai pra lá Descuda do meu pé Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tú Se liga dá um tempo pra mim você é mais um Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tú Demorou não chegou cedo Arranjei um novo amor Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tú Se liga dá um tempo pra mim você é mais um Tiqui-tiqui-tiqui-tú Demorou não chegou cedo Eu arranjei um novo amor Cai fora seu safado Cachorrão Mentido a vocês não Mas pra mim você não é Cai fora seu safado Cachorrão Mentido a vocês não Eu sou mais uma mulher Sai pra lá Descuda do meu pé Tiqui-tiqui-tiqui-tá-tiqui-tiqui-tiqui-tú Se liga dá um tempo pra mim você é mais um Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tú Demorou não chegou cedo Arranjei um novo amor Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tú Se liga dá um tempo pra mim você é mais um Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tú Demorou não chegou cedo Eu arranjei um novo amor Diretamente do sítio real pra todo o Brasil Ao vivo! Simbora na real! Ô, não me lembre pra você, hein? O melhor tá aqui! Bora mesmo, galera! Essa é uma chocada do Brasil! Não tem mais jeito Já tô fora Já me cansei de ser um jogo Ser brinquedo em suas mãos Pare com isso Vai embora Passa de tudo que eu posso Pra agradar seu coração Não adianta Vê se me esquece Nosso lance já não tem mais nada a ver Já tô em outra Novo caso Me desliguei completamente de você Sai de massinho e dê um fora Garoto, vê se não embola Sai de massinho e dê um fora Garoto, vê se não embola Sai de massinho e dê um fora Garoto, vê se não embola Sai de massinho e dê um fora Garoto, vê se não embola Não tem mais jeito Já tô fora Já me cansei de ser um jogo Ser brinquedo em suas mãos Pare com isso Vai embora Passa de tudo que eu posso Pra agradar seu coração Não adianta Se me esquece Nosso lance já não tem mais nada a ver Já tô em outra Novo caso Me desliguei completamente de você Sai de massinho e dê um fora Garoto, vê se não embola Sai de massinho e dê um fora Garoto, vê se não embola Sai de massinho e dê um fora Galo, vê se não embola Sai de massinho e dê um fora Sai de massinho e dê um fora Garoto, vê se não embola Volume nove Isso é real Não adianta Se me esquece O nosso lance já não tem mas nada a ver Já tô em outra No novo caso, me desliguei completamente de você Sai de mansinho e dê o fora Garoto, vê se não embola Sai de mansinho e dê o fora Garoto, vê se não embola Sai de mansinho e dê o fora Garoto, vê se não embola Sai de mansinho e dê o fora Garoto, vê se não embola Bora, meu, minha galera No sítio real pra todo o Brasil, o melhor tá aqui Sem vergonha E aí? Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Quando ele chega a mulherada vibra Quando ele dança a galera agita Quando ele canta Quando ele canta Não perde uma parada Ele tá na mídia Ele não tem fama Ele tem é o sucesso Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer tão bem Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Só anda de carrão Sem vergonha 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 Bota pra subir Real de Açor Quando ele chega a mulherada vibra Quando ele dança Quando ele dança a galera agita Quando ele canta Quando ele canta Quando ele canta Não perde uma parada Ele tá na mídia Ele não tem fama Ele tem é o sucesso Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer tão bem Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha Sem vergonha E aí? Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Só anda de carrão Tornado e rebaixado O seu paredão Rei! É um pancadão As gatinhas do lado E o som já tá truando O professor na mesa A gelade e o Red Bull Pode me chamar de meu bem Pode me chamar de neném Eu vou te fazer tão bem Eu sou seu de mais ninguém Sem vergonha E aí? Sem vergonha Sem vergonha Rogério Bil também é Sem vergonha Bota pra subir Real de ação Direto do sítio real Qualquer pra todo o Brasil Ahá, ahá E vê se você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Eita, corrozão Isso aqui é real Diretamente do sítio real E não me derrubar pra ações Moze, bi, Rogério, bi, Rogério Duas pessoas de amor Eu só vejo você Eu não quero acordar Que é pra não se perder Nem ser minha paixão Um pedaço de mim E me acariciar Meu amor, tô afim Eu tô apaixonada Sem você não sou nada Vem correndo Vem me buscar Ahá, ahá Eu tô louca pra te amar Ahá, ahá Viver sem você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ahá, ahá Viver sem você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ah! É a minha galera mais arrumada do Brasil É! Duas pessoas de amor Eu só vejo você Eu não quero acordar Que é pra não se perder Nem ser minha paixão Um pedaço de mim Vem me acariciar Vem me acariciar Meu amor, tô afim Eu não apaixonada Sem você não sou nada Vem correndo Vem me buscar Ahá, ahá Eu tô louca pra te amar Ahá, ahá Viver sem você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ahá, ahá Viver sem você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ahá, ahá Eu tô apaixonada Sem você não sou nada Vem correndo Vem correndo Vem me buscar Ahá, ahá Eu tô louca pra te amar Ahá, ahá Viver sem você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ahá, ahá Viver sem você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ahá, ahá Viver sem você não dá Ahá, ahá Larga tudo e vem me amar Ah, 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 viva sem você não dá Ah, 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 larga tudo e vem me amar Mas a malvada da cachaça tá em todo lugar Tá, 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 tá Já que não tem jeito mesmo, bote uma pra eu tomar Pode, pode botar, ela não vou me livrar Bota pra subir, real de aço do sítio, real pra todo o Brasil, hein? E aí, cachaceiros do Brasil? Descubir, menino Tá no clube, tá na praia, em canto brega, em canto x As gatinhas, toma, toma, misturada com isso Tento não sair de casa pra dela não me livrar Pode, estou quase esquecendo o rádio Começa a tocar, mas a malvada da cachaça tá em todo lugar Tá, 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 tá Já que não tem jeito mesmo, bote uma pra eu tomar Pode, pode botar, dela não vou me livrar Tá até aqui na banda onde não devia estar Misturada com laranja pra ninguém desconfiar Bebo quase todo dia, porque mandaram eu acabar Com a malvada da cachaça, eu não consigo terminar Mas a malvada da cachaça tá em todo lugar Tá, 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 tá Já que não tem jeito mesmo, bote uma pra eu tomar Pode, pode botar, dela não vou me livrar Bota pra subir Tá até aqui na banda onde não devia estar Misturada com laranja pra ninguém desconfiar Bebo quase todo dia, porque mandaram eu acabar Com a malvada da cachaça, eu não consigo terminar Mas a malvada da cachaça tá em todo lugar Tá, 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 tá Já que não tem jeito mesmo, bote uma pra eu tomar Pode, pode botar, dela não vou me livrar Bota pra subir Mas a malvada da cachaça tá em todo lugar Simbora Real, sucesso volume 9 Eu fui fisgada pelo teu amor Tchuru, 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 tchuru Apaixonado e peitizado pelo teu amor Tchuru, 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 tchuru Tchuru, tchuru, tchuru A primeira vez quando eu me apaixonei Você me encontrou só com seu olhar Seu sorriso lindo logo eu me encantei Não dava mais pra te achar A primeira vez quando eu me apaixonei Você me encontrou só com seu olhar Seu sorriso lindo logo eu me encantei Não dava mais pra te achar Quero sentir na pele o gosto e o desejo Te abraçar e te apertar bem perto do meu coração Quero te amar e acordar com o gosto dos teus beijos Amanhecer bem nos teus braços Sente forte a paixão Eu fui fisgada pelo teu amor Apaixonada e peitizada pelo teu amor Eu fui fisgada pelo teu amor Apaixonada e peitizada pelo teu amor Para mim, minha galera, esse é uma chocada do Brasil A primeira vez quando eu me apaixonei Você me encontrou só com seu olhar Seu sorriso lindo logo eu me encantei Não dava mais pra te assar A primeira vez quando eu me apaixonei Você me encontrou só com seu olhar Seu sorriso lindo logo eu me encantei Não dava mais pra te assar Quero sentir na pele o gosto e o desejo Te abraçar e te apertar bem perto do meu coração Quero te amar e te acordar com o gosto dos teus beijos Amanhecer bem nos teus braços Sentir forte a paixão Eu fui fisgada pelo teu amor Apoixonada e feitiçada pelo teu amor Eu fui fisgada pelo teu amor Apoixonada e feitiçada pelo teu amor Se para real Quero sentir na pele o gosto e o desejo Te abraçar e te apertar bem perto do meu coração Quero te amar e acordar com o gosto dos teus beijos Amanhecer bem nos teus braços Sentir forte a paixão Eu fui fisgada pelo teu amor Apoixonada e feitiçada pelo teu amor Apoixonada e feitiçada pelo teu amor Eu fui fisgada pelo teu amor Apoixonada e feitiçada pelo teu amor Eu fui fisgada pelo teu amor Eu fui fisgada pelo teu amor Eu fui fisgada pelo teu amor Lero 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 L Não quero me amarrar, não enche o saco, sai pra lá Bora ver mais a galera Direto do meio do sítio real, pra todo o Brasil Isso aqui é real Vê se não me amola com esse lero lero de ficar comigo Fica só me azarando e falando bobagem pra me constar Levar o palco sério é tudo que eu mais quero, é disso que eu preciso Não fica de bobeira com tanto vantagem pra me impressionar Chega de lero lero e vem levar um papo mais sério comigo Não vem com brincadeira, num papo curando só pra me azarar Mas não venha com blá blá blá, com tititi, com lero lero Com papo de pega-pega querendo só me enrolar Porque eu não quero me amarrar, não enche o saco, sai pra lá Mas não venha com blá blá blá, com tititi, com lero lero Com papo de pega-pega querendo só me enrolar Porque eu não quero me amarrar, não enche o saco, sai pra lá Simbora Chega de lero lero e vem levar um papo mais sério comigo Não vem com brincadeira, num papo curando só pra me azarar Mas não venha com blá 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 blá, com tititi, com lero lero Com papo de pega-pega querendo só me enrolar Porque eu não quero me amarrar, não enche o saco, sai pra lá Mas não venha com blá blá blá, com tititi, com lero lero Com papo de pega-pega querendo só me enrolar Porque eu não quero me amarrar, não enche o saco, sai pra lá Isso aqui é real e pronto, o melhor tá aqui Simbora Esse cara, hein? Se liga aí! Isso aqui é real e é volume nome! Retido up boy, todo tirado, cara de mal Invocado, cabelo da moda, tênis legal Só não pode ver mulher E ele passa mal Esse carinha é vaca E esse cara é vaca Esse carinha é vaca Metido up boy, todo tirado, cara de mal Invocado, cabelo da moda, tênis legal Só não pode ver mulher E ele passa mal Esse carinha é vaca E esse cara é vaca Esse carinha 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 é vaca Metido up boy, todo tirado, cara de mal Invocado, cabelo da moda, tênis legal Esse carinha é vaca Esse carinha é vaca Esse carinha é vaca Esse carinha é vaca Simão Diretamente do sítio real Para todo o Brasil Para todo o Brasil Metido up boy, todo tirado, cara de mal Metido up boy, todo tirado, cara de mal Metido up boy, todo tirado, cara de mal Eu sei que ela é casada e trai o maridão Eu vou quebrar a cama Eu vou quebrar a cama Eu vou quebrar a cama Ela adora o marido Mas no fundo ela me ama Eu vou quebrar a cama Eu vou quebrar a cama Ela adora o marido Mas no fundo ela me ama Réu de assalto e mudando pra subir Só tem o melhor do 3 oitão em 5 mil Passa, ó Olha que eu tô camadonela e sei que vai na confusão Eu sei que ela é casada e trai o maridão Só usa a vida e saia e me dá mais tesão Se jurando com medo é do 3 oitão Eu tô camadonela e sei que vai na confusão Eu sei que ela é casada e trai o maridão Só usa a vida e saia e me dá mais tesão Se jurando com medo é do 3 oitão E quando ele viaja eu só falo pirar A qualquer hora eu vou quando ela me chamar E quando ele demora a dona não me chama Eu mato a imagem se eu pegar ela na cama Eu vou quebrar a cama, eu vou quebrar a cama Ela adora o marido mas no fundo ela me ama Eu vou quebrar a cama, eu vou quebrar a cama Ela adora o marido mas no fundo ela me ama Eu tô camadonela e sei que vai na confusão Eu sei que ela é casada e trai o maridão Só usa a vida e saia e me dá mais tesão Se jurando com medo é do 3 oitão Eu tô camadonela e sei que vai na confusão Eu sei que ela é casada e trai o maridão Só usa a vida e saia e me dá mais tesão Se jurando com medo é do 3 oitão E quando ele viaja eu só falo pirar A qualquer hora eu vou quando ela me chamar E quando ele demora a dona não me chama Eu mato a imagem se eu pegar ela na cama Eu vou quebrar a cama, eu vou quebrar a cama Ela adora o marido mas no fundo ela me ama Eu vou quebrar a cama, eu vou quebrar a cama Ela adora o marido mas no fundo ela me ama Tá pensando que eu sou boba, eu não sou louca E você vai ouvir por aí Seus amigos vão dizer, você vai se arrepender Tudo o que fez comigo Se fora real Volume 9 Você não sabe que eu estou quase morrendo Por amor me buscam prendo, só por causa de você Sou sombrendo, mas também não me arrependo Ainda morro bem bebendo com vontade de me ver Não é preciso sem falar, seja amiga Que não está mais comigo, que também não quer me ver E me deixou e que agora saiu outra Que eu dependo, como louca que eu dependo De você Tá, 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 você tá zumbando de mim Se liga, se a coveira não faz besteira, você pode sair Tá, 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 você tá zumbando de mim Não quero ficar selado, você tá enganado, você pode sumir Tá pensando que eu sou boba, eu não sou louca Você vai ouvir por aí Seus amigos vão dizer, você vai se arrepender Tudo o que fez comigo Tá pensando que eu sou boba, eu não sou louca Você vai ouvir por aí Seus amigos vão dizer, você vai se arrepender Tudo o que fez comigo Você não sabe que eu sou quase morrendo Por amor e vou sofrer, só por causa de você Eu sou sofrer, mas também não me arrependo Ainda vou lhe bem bebendo com vontade de me ver Não é preciso nem falar Seus amigos não estão mais comigo Que também não quer ver Me deixou aqui agora E saindo outra que eu dependo Como louca que eu dependo De você Tá, 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 você tá zumbando de mim Se liga, se a coveira não faz besteira, você pode sair Tá, 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 você tá zumbando de mim Não quero ficar, sei lá, sem dar ganado Você pode sumir Tá pensando que eu sou boba, eu não sou louca Você vai ouvir por aí Seus amigos vão dizer, você vai se arrepender Tudo o que fez comigo Tá pensando que eu sou boba, eu não sou louca Você vai ouvir por aí Seus amigos vão dizer, você vai se arrepender Tudo o que fez comigo Diretamente no sicho real pra vocês Isso aqui é real Vol. 9 O melhor tá aqui Ei menino Quando tu passas me olhando Me deixa foboar Eu fico a noite imaginando o teu jeito de amar Eu não consigo mais conter o meu desejo Não dá mais Pra mim já chega, me cansei Eu vou te procurar Tenta pegar na tua mão Eu vou olhar no teu olhar De ser baixinho no ouvido Que te quero Me pega Me faz brilhar Sudo da sua liberdade Me beija a boca e mata logo essa vontade Ele jamais se preocupou em mim Fazer feliz Não puja Não tenha medo Me devore Ele não vai saber Me diga logo qual o preço Pra eu pagar pra ver Você me ama E você meu homem De verdade Isso aqui é real É volume 9 Pros corações apaixonados Não dá mais Pra mim já chega, me cansei Eu vou te procurar Tenta pegar na tua mão Tenta pegar na tua mão Olhar No teu olhar De ser baixinho no ouvido Que te quero Me pega Me faz molhar Sudo da sua liberdade Me beija a boca e mata logo essa vontade Ele jamais se preocupou em mim Fazer feliz Não puja Não tenha medo Me devore Ele não vai saber Me diga logo qual o preço Pra eu pagar pra ver Você me amar Você me ama E ser meu homem De verdade Me pega Me faz molhar Sudo da sua De verdade Me beija a boca e mata logo essa vontade Ele jamais se preocupou em mim Fazer feliz Não, não puja Não tenha medo Me devore Ele não vai saber Me diga logo qual o preço Pra eu pagar pra ver Você me amar E ser meu homem De verdade Isso aqui é real Volume 9 O melhor tá aqui Você que me domina Me deixa alucinada Muito louca de paixão Sou tua menina Eu cumpro todos os desejos do seu coração Quando você me pega Eu fico muito louca Louca de paixão Tudo vira festa Meu príncipe dos mares Te amar é bom Vem cá Esqueça sua timidez A noite é nossa Vamos fazer tudo outra vez Vem cá Menino não me diga não Me faz com sua Deus Adorando seu coração Vem cá Esqueça sua timidez A noite é nossa Vamos fazer tudo outra vez Vem cá Menino não me diga não Me faz com sua Deus Adorando seu coração Você que me domina Me deixa alucinada Muito louca de paixão Sou tua menina Eu cumpro todos os desejos do seu coração Quando você me pega Eu fico muito louca Louca de paixão Tudo vira festa Meu príncipe dos mares Te amar é bom Vem cá Esqueça sua timidez A noite é nossa Vamos fazer tudo outra vez Vem cá Menino não me diga não Me faz com sua Deus Adorando seu coração Vem cá Esqueça sua timidez A noite é nossa Vamos fazer tudo outra vez Vem cá Menino não me diga não Me faz com sua Deus Adorando seu coração Isso aqui é real Isso aqui é real Quando você me pega Eu fico muito louca Louca de missão Tudo vira festa Meu príncipe dos mares Te amar é bom Vem cá Esqueça sua timidez A noite é nossa Vamos fazer tudo outra vez Vem cá Menino não me diga não Me faz com sua Deus Adorando seu coração Vem cá Esqueça sua timidez A noite é nossa Vamos fazer tudo outra vez Vem cá Menino não me diga não Me faz com sua Deus Adorando seu coração Bora minha metalera Isso aqui é real Bora todo Bora Eric No acordeão Vem cá Direto do sítio real Calcão é pra todo o Brasil Chico Binho Bada pra subir Metal é show Isso aqui é real Cuidado pra você Não riscar errado Hein menino A mulher tá na cola Quando você for ligar Tenha mais cuidado Pra você não se dar mal E riscar errado Isso aconteceu comigo O que foi que eu fiz? Fui ligar pra filial E liguei para a matriz Aí o palmo deu Aí o palmo deu Minha mulher percebeu Aí o palmo deu Aí o palmo deu Rapaz o que aconteceu Mas agora Aí o palmo deu Aí o palmo deu Minha mulher percebeu Aí o palmo deu Aí o palmo deu Rapaz o que aconteceu Alô, 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 oi, alô, oi minha flor, minha flor, quem tá falando, alô, hoje eu vou te dar amor, quem tá falando, e aí, oi meu doce mel, quem tá falando, cabra safado, queria estar em um motel Aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha negra decebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, rapaz, o que aconteceu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha mulher decebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, rapaz, o que aconteceu Ô, cabra safado, eu acho que eu tô conhecendo sua voz, minha filha sou eu, você tá onde, cabra rapaz? Tô ligando aqui no sítio real, você tá é que engano, eu tô com o real de aço, minha filha, olha, vem pra cá, chega já Quando você for ligar, tenha mais cuidado, pra você não se dar mal e riscar errado, isso aconteceu comigo, o que foi que eu fiz? Fui ligar pra filial, e liguei para a Matiz, aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha mulher decebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, rapaz, o que aconteceu? Aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha mulher decebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, rapaz, o que aconteceu? Alô, alô, oi, minha flor, minha flor, alô, quem tá falando? Quando eu vou te dar amor, alô, alô, negão, alô, oi, meu doce mel, meu doce mel, que conversa é essa, cabra? Minha história e no motel, aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha negra percebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, rapaz, o que aconteceu? Aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha mulher percebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, rapaz, o que aconteceu? Ô, já me cabece, cabra safado e sabe onde é que ele tá? Ô, não, minha filha, eu te amo de coração igual o homocídio real Você tá onde, seu negro safado? Eu tô lhe esperando, vem pra cá, velho, vem logo! Me conta essa história direito, homem O sol chega aí, o cabal vai quebrar Aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha mulher percebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, veja só o que aconteceu Aí, o povo meu, aí, o povo meu, minha mulher percebeu, aí, o povo meu, aí, o povo meu, rapaz, o que aconteceu? Eita, porrazão, perrazinho Direto do sítio real, real de asso pra todo o Brasil, neném Ô, já do sítio real, quero ver se esse cabra safado tá gregando Vem logo, nega, real de asso tá tocando O melhor tá aqui Bora, sim, bora, meu povo Isso aqui é real, é Diretamente do sítio real Essa aqui é do meu patrão de curio Puxa, puxa, se for e se acolher Eu quero um homem gostoso Que pegue fogo em cima da campa Que faça com aquela loucura E sem censura, faça de cima Eu quero um amor a vez Que eu tô querendo e te querendo amar Eu quero um amor agora, neném, adora Dança, dança Pega por cima, me põe por baixo Pina tá, eu me casso Pega por cima, me põe por baixo Mas pina tá, isso que eu me casso Eu quero um amor agora, neném, adora Dança, dança Dança, dança Pega por cima, me põe por baixo Pina tá, eu me casso Pega por cima, me põe por baixo Mas pina tá, isso que eu me casso Pega por cima, me põe por baixo 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 Mas pina tá, isso que eu me casso Pega por cima, me põe por baixo Pega por cima, me põe por baixo Se o meu amor é pouco Pega por cima, me põe por baixo Pega por cima, me põe por baixo Pega por cima, me põe por baixo Nem ninguém, não separe Minha paixão Antes que eu morra De ciúmes Bande ela Passear Eu sei que ela Faz juras de amor É só fingimento É tudo mentira Pra tomar meu lugar Mas sei que o tempo Irá te convencer Que ninguém no mundo Vai te amar um dia Como eu amo você Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela Nem ninguém Não separe Minha paixão Antes que eu morra De ciúmes Onde ela Passear Sucesso pra galera apaixonada Isso aqui é real Melhor tá aqui Volume 9 Eu sei que ela Faz juras de amor É só fingimento É tudo mentira Pra tomar meu lugar Mas sei que o tempo Irá te convencer Que ninguém no mundo Vai te amar um dia Como eu Amo você Não me abandona Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela Nem ninguém Nos separe Minha paixão Eu disse que eu morra De ciúmes Mande ela Passear 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 Não me abandonar Não me faz chorar Não deixe que ela Nem ninguém Não separe Não separe Minha paixão Eu disse que eu morra De ciúmes Mande ela Passear Não separe Não separe Não separe Não separe Número Número A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não sabe disfarçar Dá pra ver no teu olhar Meus olhos sabem ver Nosso amor vai se juntar Você não sabe disfarçar Dá pra ver no teu olhar Meus olhos sabem ver Nosso amor vai se juntar Gosto em você, vou te esperar Vou te dar o seu asas filas de luar Amor aconteceu, foi sem esperar Vou provar teu meu Quando eu te beijar Como é bom sentir prazer Bom demais poder beijar Como é bom sentir prazer Bom demais poder Me beija, me beija, me beija Um beijo molhado e grudado Um beijo molhado e grudado Me beija Gosto em você, vou te esperar Vou te dar o seu asas filas de luar Amor aconteceu, foi sem esperar Vou provar teu meu Quando eu te beijar Como é bom sentir prazer Bom demais poder beijar Como é bom sentir prazer Bom demais poder Me beija Me beija, me beija, me beija Um beijo molhado e grudado Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Um beijo molhado e grudado Me beija, me beija, me beija Deixe molhado e grudado, me beija Simbola Real Columina vem pra você Direto ao meio do sítio Real pra todo o Brasil Simbola Real Isso aqui é real É a estourada do Brasil Ivanil Soares e Erick Toda noite cedra, barra de mim Não se lembra Como a qualquer me dante Passa na minha cara E eu não tenho nada a ver Que eu não existo pra você Pois quem tira a tua roupa E te põe a campo Te troca igual bebê E te dá remédio na boca Na hora da ressaca Quem é que cuida de você? Vai doer Mas cansei Hoje eu desconto tudo Que tu fez comigo Só pra te Vem sofrer Que sabe eu até saio Com os seus amigos Vai doer Mas cansei Hoje eu desconto tudo Que tu fez comigo Só pra te Vem sofrer Que sabe eu até saio Com os seus amigos Hoje quem vai beber sou eu Quem vai olhar pro forró sou eu Quando você venha me implorar Hoje eu vou te resompar Sou gostosa até demais Tá assim de homem atrás E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Se embora real Diretamente do sítio real Toda noite sai pra barra de mim Não se lembra Como uma qualquer vida Tem pasta na minha cara E eu não tenho nada a ver Eu não existo pra você Hoje eu tiro a tua roupa E te põe a campo Te troco igual bebê E te dar remédio na boca Na hora da ressaca Quem é que cuida de você Vai doer Mas cansei Hoje eu desconto tudo Que tu fez comigo Só pra te Vem sofrer Que sabe eu até saio Com os seus amigos Vai doer Mas cansei Hoje eu desconto tudo Que tu fez comigo Só pra te Vem sofrer Que sabe eu até saio Com os seus amigos Hoje quem vai beber Sou eu Quem vai lá pro forró Sou eu Nem que você Venha me implorar Hoje eu vou te resompar Sou gostosa até demais Tá assim de homem atrás E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Hoje quem vai beber Sou eu Quem vai lá pro forró Sou eu Nem que você Venha me implorar Hoje eu vou te resompar Sou gostosa até demais Tá assim de homem atrás E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Hoje quem vai beber Sou eu Quem vai lá pro forró Sou eu Nem que você Venha me implorar Hoje eu vou te resompar Sou gostosa até demais Tá assim de homem atrás E você só vai me dar valor Quando perder o meu amor Se para real É volume nove Me já vai me dar valor E você só vai me dar valor Tchau, tchau.